E eu não tô pra dar papo pra esse moleque Pipete, mal cresce, acho que sabe qual a chave pro rap Bando de pedi-breque, não sei se na track Os otário cresceram na era do Snapchat Snapback, pegue Ô, ô, vamo lá Eu já começo te gastando no freestyle Tá ligado, meu nome sabe que eu chego a precio O detalhe, é o MC, caba no sapatinho Cê sabe que eu chego pesadão já apertando o esfinim Porque se essa doença eu sou real, você é igual o Zé Corobu, olhei aqui, legal Se liga no bagulho agora que tô te gastando, é o MC Gama que chega aqui improvisando Porque cê sabe que eu chego no improviso, bagulho é louco, sabe que eu chego e concretizo Porque cê sabe que eu chego na brisa, a sua novela preferida é chamar da vida Se liga no meu bagulho, gastando por uma hora que o bagulho é muito sério, que a palavra revigora Você é um nego drama, eu rimo no caminho, mas o seu pé no cabelo é igual um pergaminho Bagulho é louco irmão, sempre que eu gasto, chego o bolozão agora que o pessoal de baixo É isso, respeito o tempo, gasto, 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 gasto Ah, Zé Corobu, então vai tomar no cu Eu sou Zé Corobu, eu chego na levada, você é o gambá, olando chapa Aquele cara que fica lá, o pitacão, bagulho é muito grande, eu chego na instrumental Eu se chamo a da vida, o kit não, o kit cat, o irmão piranha fica dançando nas empreguetes Quer gastar o nego drama, eu não se engana, bagulho é muito doido, me engana, não reclama Aí, eu chego desenvolvendo, gambá, eu tô sujo, mas que tá é fedoreto Bagulho é muito doido, eu tô sujo, Johnny, pois eu e você, pois cocô do urubu Eu chego na levada, se é o gambá, foi fedendo, até eu olhei pra ser, eu chego aqui desenvolvendo Mas chega pra lá que tava na microfonia, tu tá ligado, você feia e nasceu comigo com a cefalia Eu tô rimando descalço igual marechal, bagulho é muito doido, eu rimando na instrumental Eu vou pegar o chinelo, se liga camarada, eu vou fazendo agora na improvisada Vira o beat verdade, eu não vou cansar, bagulho é muito doido Agora eu vou gastar, o nego drama vai chegando agora pra constar Bagulho é doido, eu chego na levada também, babá, volta pra casa, vou te dar uma maior palmada Bagulho é muito doido, minha rima é hilária, o nego drama te gastar aqui com a sandália Na rima eu atropelo, disfarça esse cabelo, com a palma da vaiana, não se gana, não reclama E nego drama rima aqui toda semana, bagulho é doido, eu sou sujeito homem Porque o chapa dentro parece com a cara de Johnny, eu tenho que gastar, ele tá até sorrindo Bagulho é muito doido, eu chego evoluindo, rima toda semana e eu chego na levada Bagulho é muito doido, eu mando na improvisada, torilha parece um filé de pilota Você rima e falou, 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 nada com nada, tipo o doido que fala Eu rima até segunda, cada dente de Johnny é um piro na tua bunda Vai ter pilota o galeto Nego drama, eu não sou otário, sai um filme seu, o nome O Incendiário Se liga eu não mando nem agora que eu tô te gastando Se liga agora que eu chego aqui improvisando Te gasto no improviso só pra tu ficar sabendo Bagulho é sério e mó que você não tá entendendo Nessa rima eu vou mandar Polícia e Nego drama Toda vez que eu chego em casa Marileia do pozinho tá na minha cama Diz aí Nego drama, o que cê vai fazer? Vai queimar a casa e depois vai correr Diz aí Nego drama, o que cê vai fazer? Eu chego na mão aqui, não proceder Se liga no papo agora que eu não brinco Você parece o pretinho, o personagem GTA V Se liga no meu papo agora que eu te gasto Bagulho é louco e mó que cê sabe que eu sou devaixo de fé Eu gosto porque ele respeita o tempo Gosto? Gosto disso, fala em você Eu gosto Olha só O bagulho é o seguinte Barulho para quem gostou mais da rima do MC Nego drama Para quem gostou mais da rima do MC Gambar Barulho e mãos para o alto galera Mãos para o alto quem gostou mais do Gambar Mãos para o alto tem muito barulho MC Nego drama Confirmou o show, mão para o alto Nego drama Mão para o alto Gambar Gambar classifai antes do Nego